Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar uma série de vídeos sobre fundamentos da fé. Quais são os fundamentos da fé cristã? Em primeiro lugar, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a convicção de salvação. A doutrina da salvação é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Então é muito importante nós compreendermos o que é a salvação, quais são as necessidades para que alguém seja salvo, quais são as características de alguém que verdadeiramente nasceu de novo, quais são os benefícios do novo nascimento. Então nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Esperamos de alguma maneira abençoar a sua vida para que você tenha uma experiência real, palpável, automaticamente faça uma autoanálise de como você está vivendo a sua vida, seja ela cristã ou ainda não, e que você tenha uma experiência tremenda, a luz da palavra de Deus, para ter essa grandiosa experiência que é a convicção de salvação. Então é fundamental que tenhamos convicção na nossa vida. A Bíblia garante que podemos ter convicção da vida eterna. Isso não é presunção, orgulho, altivez, nada disso. É convicção gerada pelo Espírito no nosso Espírito humano. Então sem essa convicção é impossível viver a vida cristã de maneira saudável, de maneira equilibrada. E quando nós fazemos esse estudo, esse apanhado, e examinamos essa questão da convicção da salvação à luz da palavra de Deus, isso gera no nosso coração segurança, segurança eterna, segurança em Deus. Primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer aqui para tentar responder. Quais são as necessidades para que alguém seja salvo? Ou seja, quais são as necessidades, quais são os requisitos para se tornar filho de Deus, ou nós nascermos de novo? E a Bíblia Sagrada deixa bem claro isso. Nós queremos falar aqui para você um pouquinho. Primeiro ponto. É necessário, primeira necessidade para que alguém seja salvo, é necessário arrepender-se dos seus pecados. Isso está lá em Atos, capítulo 20, nós vamos ler aqui. 21, olha o que a Bíblia diz. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Ou seja, Paulo tinha essa convicção de que ele precisava pregar. Pregar o quê? O evangelho de Jesus. E levar as pessoas ao arrependimento, é o que diz aqui em Atos 20, 21. Testificando do evangelho, tanto a judeus como a gregos, sobre o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sem arrependimento não existe fé bíblica. O arrependimento é o primeiro degrau para que possamos galgar e alcançar em Deus essa vida eterna, essa fé bíblica, essa fé salvífica, capaz de salvar o homem. E o primeiro entendimento que nós precisamos saber, quando estamos tratando de arrepender-nos dos nossos pecados, é que todos são pecadores. Todos os seres humanos na face da terra são pecadores. Isso está lá em Romanos 3, 23. Olha o que diz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí logo em seguida no 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 a 24. Ou seja, todos são pecadores. Todos nós precisamos de arrependimento. E arrependimento, no Antigo Testamento, significava mudança de conduta. No Novo Testamento é algo mais profundo, é a metanoia, mudança de mente. Quando se muda a mente, se muda o comportamento e se gera arrependimento. Por isso nós temos que renovar a nossa mente através da palavra de Deus, continuamente, ouvirmos a palavra, para que a fé seja gerada no nosso coração. E as mudanças necessárias para a nossa vida aconteçam, abandonando os nossos pecados, abandonando toda a sujeira desse mundo. E entendendo que a primeira necessidade para que alguém seja salvo, é o arrependimento dos seus pecados. E o entendimento da sua própria pecaminosidade, de que todos nós somos pecadores, conforme Romanos 3, 23. E precisamos de arrependimento dos nossos pecados. O segundo pilar, ou segunda necessidade para que alguém seja salvo, é colocar a fé em Jesus Cristo. Também está em Atos 20 e 21, que nós acabamos de ler. Paulo diz, Paulo falava que além do arrependimento diante de Deus, nós tínhamos que ter a fé em Jesus Cristo. Ou seja, colocar a nossa fé em Jesus Cristo. A fé não deve ser colocada em coisas, pessoas, religião, religiosidade, obras, ou seja, feitos dos homens, para tentarem se salvar, nos seus sentimentos, em méritos próprios, na sua aparente piedade. Mas a Bíblia diz que a nossa fé deve ser colocada em Jesus de Nazaré. Em segundo lugar, Jesus levou na cruz os nossos pecados. Nós precisamos entender isso. Quando colocamos a fé em Jesus Cristo, nós declaramos que Ele levou na cruz do Calvário os nossos pecados. Em terceiro lugar, Ele é o único que pode nos salvar. Está lá em 1 Timóteo. Vou ler, isso aqui é muito importante. 1 Timóteo 2, 5. A Bíblia diz, Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual, no versículo 6, a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, só existe um, uma pessoa, em todo o universo que pode nos salvar. Não é santo, não é santa, não é cristão, por mais piedoso e maravilhoso que seja, não é ser humano, não é nós mesmos. Jesus é o único que pode nos salvar, conforme claramente nós vemos aqui em 1 Timóteo 2, 5. Só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem que também era homem e Deus. E terceiro lugar, terceiro princípio, terceira necessidade para que alguém seja salvo, é entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Isso está lá em João 1, 12. João 1, 12, a Bíblia Sagrada diz, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ou seja, só se torna filho de Deus aqueles que entregarem a sua vida, reconhecerem, receberem a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Entregar a vida a Jesus Cristo é necessário, é nítido aqui. Só assim, Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber se cremos no nome de Jesus e confiarmos no seu sacrifício na cruz e na sua obra da ressurreição dentre os mortos. Então, é Deus quem nos dá a salvação, inteiramente de graça. Ou seja, é de graça, é fruto da graça de Deus, é um dom imerecido. Nós somos salvos pela bondade e misericórdia de Deus, sem qualquer mérito de nossa parte. Nós vemos isso em Efésios, capítulo 2, 8. Efésios também, 2, 9. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Efésios 2, versículo 8. A Bíblia diz, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a fé é o meio, é o instrumento. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, até a fé que é capaz de nos salvar, esse meio, porque por isso que é mediante a fé, que nos atrai a graça, a salvação, a vida eterna, isso não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. E no versículo 9 ele termina, Não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ou seja, o homem precisa, diante dessa oferta de Deus, reconhecer que sem Jesus ele está perdido. Ele precisa desejar no seu coração mudar de vida. E é Deus quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. E nós precisamos também arrependermos dos nossos pecados, tomar uma decisão, tomarmos essa convicção de que é necessário se arrepender dos nossos pecados. E pela fé, através de uma oração, de todo o coração, entregarmos totalmente a nossa vida, a Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, a Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Quais são os benefícios recebidos por alguém que nasce de novo? Em primeiro lugar, o primeiro benefício que é recebido quando alguém se torna filho de Deus, quando alguém nasce de novo, é que os seus pecados são perdoados. Vou repetir, os seus pecados são perdoados. Está lá em 1 João, nós vamos ler aqui, 1 João 1, 9. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, segundo benefício recebido por alguém que nasce de novo, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Como nós lemos, ali, eu já li, João 1, 12. E Gálatas 3, 23. Vou ler aqui, Gálatas 3, 3, 23. A Bíblia Sagrada diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados mediante a fé. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nascemos para Deus, e como filhos de Deus, a própria lei de Deus nos conduziu, a palavra de Deus nos conduziu a Cristo, nos tornando filhos de Deus. Em terceiro lugar, o terceiro benefício, recebido por alguém que nasce de novo, é que eu e você passamos a pertencer à família de Deus. Está lá em Efésios 2, 19. Efésios 2, 19, a Bíblia diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com o cidadão dos santos, e sois da família de Deus. Quando nascemos de novo, nascemos para Deus, somos regenerados pela palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, passamos então, o terceiro benefício, a pertencer à família de Deus. Já não somos criaturas, somos filhos de Deus, pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus, somos recebidos nessa família de Deus maravilhosa. Quarto benefício, recebido por alguém que nasce de novo, é que eu e você somos justificados diante de Deus. O que é justificação? É sermos declarados justos por Deus, pelos méritos de Jesus, pela justiça de Jesus. Está lá em Romanos, vou ler aqui, Romanos 5, 1. Romanos 5, 1, a Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente, acesso pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, você passa a ser declarado justo diante de Deus, por causa de Jesus, e esse é um benefício tremendo, sermos justos diante de Deus, por causa da nossa fé, que foi colocada sobre Jesus de Nazaré, o nosso justificador, o justo e justificador. Quinto benefício, recebido por alguém que nasce de novo, é que nós passamos a ter paz com Deus. Nós que estamos brigados, debaixo da ira de Deus, inimigos de Deus, passamos a ter paz com Deus, a partir do momento em que nascemos de novo. Também está aqui, em Romanos 5.1, como nós falamos ali, nós somos justificados, e aí passamos a ter paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que paz maravilhosa, é a maravilhosa paz que Jesus de Nazaré pode nos dar. Paz nada mais é do que um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, um relacionamento pacífico, harmonioso com esse Deus maravilhoso. O sexto benefício que alguém recebe, por nascer de novo diante de Deus, é que nós ficamos livres da condenação eterna. Está lá em Romanos 8.1, Romanos 8.1, a Bíblia Sagrada diz, agora pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Somos livres da condenação eterna, quando nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, saímos debaixo da ira de Deus, e nos colocamos debaixo da bênção de Deus, conforme declara aqui. Já não há condenação, porque estamos em Cristo Jesus, esse lugar seguro, essa posição de fé, esse posicionamento espiritual, nos livra da condenação, e nos coloca debaixo da bênção de Deus, conforme Romanos 8.1 e João 5.24 também. E o sétimo e último benefício, de alguém que nasce de novo, é que ele recebe uma nova vida, e essa nova vida nos leva a novos propósitos, novos hábitos, novo comportamento, e nova maneira de pensar. Está lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 5.17, 5.17, a Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ou velhas já passaram, eis que se fizeram novas, Deus tem novos propósitos, novos hábitos, novos comportamentos, nova maneira de pensar, receba essa nova vida de Jesus, e que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Vamos recapitular, os sete benefícios, recebidos por alguém que nasce de novo. Primeiro, os seus pecados são perdoados. Segundo, torna-se filho de Deus. Terceiro, passa a pertencer à família de Deus. Quarto, é justificado por Deus, declarado justo. Quinto, passa a ter paz com Deus. Sexto, fica livre da condenação. E sétimo, recebe uma nova vida, novos propósitos, atos, comportamentos, e nova maneira de pensar diante de Deus e diante dos homens. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus venha sobre você, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, amém e amém.